O Hélio Greice teve muitos alunos, vamos colocar os filhos dele, né? O Rory, o Helson, o Hickson, o Hawker, o Reuler, o Reuss e o Robin. Todos são alunos do Hélio Greice. Mas cada um precisa dizer que o estilo do Hickson é igual ao do Reuss? Sim. Do Reuler? São estilos completamente diferentes. Também existia o estilo do Hélio Greice, que também era diferente. E o estilo do Hélio Greice era verdadeiramente genial. Isso daí eu sou testemunha e com todo o respeito a todos os outros praticantes de Jiu-Jitsu, eu acho que não há, eu nunca vi nenhum praticante com um estilo tão genial e tão dentro da essência. Por isso você me fez aquela pergunta mais cedo. Pedro, você acha que o Hélio Greice, que o Carlos Greice, que os irmãos Greice estudaram a filosofia japonesa, a técnica japonesa? Eu não tenho dúvida, porque ninguém representava isso melhor do que eles. Eu não tive aula com o grande mestre Carlos Greice, estive com o grande mestre Hélio Greice, não posso falar dele. Ele representava a filosofia genuína do que é o Jiu-Jitsu. Quanto mais eu leio esses livros escritos no final do século XIX, no Japão, no início do século XX, mais eu me deparo com aquilo que eu aprendi. Com ele. É incrível essa sinergia que havia. E ele mesmo dizia isso. Ele falava, eu na última encarnação, que o Shogun... É o que eu ia falar. Para quem acredita em reencarnação, talvez ele tenha sido um deles lá. Ele acreditava nisso e ele dizia isso. Olha, se ele acreditava nisso, com certeza ele deve ter sido. Assim como você. Que aí já não sei. Ah, vai saber, né?